Música Bem-vindos a Bucareste na Roménia. Esta semana, a partir daqui, o Real Economy olha para o mercado único enquanto acontece um debate furioso sobre a mudança da Europa em direção ao crescimento. Vamos fazer perguntas difíceis ao Comissário Europeu, Laszlo Ander, sobre a livre circulação de pessoas na Europa enquanto trazemos para o debate as vozes raramente ouvidas de imigrantes da Europa de Leste no Reino Unido. Tudo isto enquanto olhamos para a forma de fazer negócios com a maioria dos Estados-membros. 20 anos de um mercado único significa que tendemos a ter liberdades baseadas em dados adquiridos. Aqui está um curso rápido sobre como trabalha a base do mercado único para criar riqueza não apenas às empresas, mas a nós, enquanto pessoas. O mercado único europeu pretende derrubar barreiras. Ele garante a liberdade de movimentos. 2,8% dos europeus estão agora emigrados noutros países da União Europeia. A maioria pertence à população ativa, mas uma pequena porcentagem é inactiva, como estudantes e reformados. O mercado único também significa a livre circulação de bens, serviços e capitais, aumentando o PIB da União Europeia em 2 a 3%. Estas liberdades e a ausência de barreiras comerciais aumentaram as exportações e o investimento estrangeiro direto, mas a concorrência é agora mais elevada. As empresas podem aceder a 500 milhões de consumidores, criando o maior bloco de livre comércio do mundo, que corresponde a 20% do PIB mundial. Estas liberdades tornam as empresas da União Europeia globalmente competitivas, permitindo-lhes contratar a mão de obra qualificada de que precisam por toda a Europa. Mas persistem obstáculos administrativos. Os tempos difíceis na Europa, em termos económicos, têm levado a acalorados debates sobre os mais de 14 milhões de imigrantes europeus. Quem são? Será que se mudam pelos empregos ou pelos benefícios? O caso dos romenos e búlgaros é aquele de que mais se fala. A maioria vive em Itália, Espanha e Alemanha. Apenas 5% vive no Reino Unido, mas aqui a questão é problemática. Giovanni e Maggi lançam um olhar sobre as questões de mobilidade do trabalho numa perspectiva um pouco diferente. As ruas de Londres fazem sobressair o intenso debate no Reino Unido sobre a migração na União Europeia. E, de acordo com a Grã-Bretanha, subiu de 149 mil pessoas em 2012 para 209 mil em 2013. Andrei Davchov é um desses imigrantes altamente qualificados com experiência internacional. Ele viajou de Amsterdall para Londres depois de trabalhar nos Estados Unidos. É da Bulgária. Os imigrantes deste país, juntamente com os da Roménia, são frequentemente descritos como aqueles que procuram apenas benefícios. Eu acho que as percepções são diferentes e muitas vezes são influenciadas pelos média. Acho que, num extremo do espectro, as pessoas pensam que os búlgaros e romenos vêm aqui para roubar os benefícios e depois voltar para casa. No outro extremo, as pessoas valorizam realmente a diversidade. Nós trabalhamos duro e esta é uma oportunidade que a União Europeia nos dá, certo? Penso que é uma das filosofias de base. A mobilidade dos trabalhadores na Europa aumentou significativamente desde 2010 após um declínio acentuado devido à crise. É nos países do sul da Europa onde mais se assiste a esta imigração. A maioria daqueles que procuram trabalho são jovens altamente qualificados, um fenómeno que também cria problemas nos seus países de origem. Estudos recentes sobre a imigração de trabalhadores qualificados desanalisam o seu impacto quer nos países de origem, quer nos destino. Quando olhamos para os efeitos da imigração qualificada na perspectiva do país nativo e contrariamente à teoria económica que perfeita grandes impactos no mercado de trabalho, não encontramos um efeito negativo. Os custos para os países de origem são no investimento que fizeram, por exemplo, na educação. Oportunidades em Londres significam a fuga de cérebros da Bulgária. Mas o conhecimento de imigrantes como André pode ajudar a recriar as mesmas oportunidades se imigrantes pretos como ele voltarem a casa. Os jovens imigrantes como André enviam fundos para o seu país e contribuem para o seu crescimento económico, por exemplo, 3,2% do PIB na Roménia e 4,1% na Bulgária. Os dados demonstram que eles têm uma maior tendência de ser empregados nos países beneficiários. Encontrei-me em Paris com Laszlo André, Comissário Europeu do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, com quem falei sobre a peça que falta a este quebra-cabeças, tendo em consideração as reações contra uma liberdade fundamental da União Europeia. Desde que a União Europeia se tornou mais desigual, incluindo alguns dos Estados-membros do leste, há mais pessoas que podem tirar proveito desta liberdade. Ela ajuda a superar os desequilíbrios do mercado de trabalho europeu numa altura em que há uma grande procura de mão de obra em países como a Alemanha ou a Suécia e um elevado número de desempregados noutros países como a Grécia ou a Espanha, por exemplo. Mas não é possível evitar os benefícios da imigração. O que acha de países como o Reino Unido e a Alemanha que se mostram preocupados? Está provado que se as pessoas se deslocam de um país para outro é para trabalhar. Questões como os benefícios, sistemas de segurança social, desempenham um papel pouco relevante. A Suécia e a Dinamarca têm padrões muito mais elevados de proteção social que o Reino Unido. Ainda assim, o Reino Unido e a Alemanha são os dois países que recebem a grande maioria dos imigrantes. Em alguns países pode haver uma lacuna entre a realidade e a percepção da mobilidade do trabalho, especialmente no que diz respeito ao papel dos benefícios. Se existir, de facto, um grande problema, é claro que os Estados-membros podem trabalhar juntos para eliminar essas brechas que permitem o abuso dos benefícios sociais. É preciso mudar a legislação ou renegociar? O desempenho económico é diferente. Os sistemas de segurança social também o são. Os serviços públicos de emprego podem proporcionar uma maior visibilidade nas vagas existentes, o que significa que, se as pessoas realmente querem trabalhar noutro país, elas sabem, antes mesmo de sair de casa, que tipo de vagas há e que condições as esperam. É necessário um certo tipo de legislação ou, pelo menos, a coordenação dos sistemas de segurança social. A União Europeia tem de assegurar que, se você vai de um país para outro para trabalhar, não perde uma parte da sua pensão, que ela é, por assim dizer, portátil, ou seja, quando se aposentar, pode retirar algo dos sistemas de pensões dos vários países na proporção do tempo que passou neles. Está a falar em coordenar os sistemas de segurança social de todos os países membros da União Europeia? Não é necessário harmonizar a segurança social. As verbas disponíveis do Fundo Social Europeu são, na minha opinião, suficientes. Mesmo que se quisesse ver uma maior harmonização, não é possível controlar esse sistema. Tem de ser uma decisão individual. As empresas também devem ser capazes de contratar a partir de outros países. Se assim o desejarem, não deve haver um obstáculo a isso. Quando olha para as reações à liberdade de circulação de pessoas em comparação com a liberdade de circulação de capitais, acha que as empresas estão menos preocupadas com as pessoas? Alguns países tendem a ser os países de origem da imigração, mas são os receptores de capital e, claro, em alguns países, há dúvidas sobre o predomínio do capital estrangeiro. Nos seus países, as pessoas podem acreditar que os investidores estrangeiros, as empresas estrangeiras, os empreendedores estrangeiros afastam as nacionais, mas isso precisa de ser visto num contexto mais alargado. As assimetrias entre os países da Europa seriam mais desproporcionais se se proibisse que uma ou outra liberdade fosse aplicada num país. Criaríamos uma primeira e uma segunda classe. Um regime fiscal mais flexível, 16% na Romênia, em comparação com 29,5% na Alemanha, significa que as empresas exercem o seu direito à liberdade de movimento, vêm para aqui e criam empregos. 70% das exportações da Romênia têm como destino a União Europeia. Alemanha e Itália são os seus maiores parceiros e, como explica Giovanni Maggi, as empresas vêm para cá não apenas pela sua posição-chave no Mar Negro, mas também pela sua força de trabalho mais barata, mas qualificada. Ao longo dos anos, a Romênia tornou-se no Laboratório da Indústria Italiana para a Internacionalização. Empresas de todos os setores estabeleceram-se aqui, aproveitando a invejável localização geográfica do país. Walter Tosto comprou há dois anos esta fábrica de componentes para centrais nucleares na capital romana, Bucaresta. Hoje tem uma receita de 100 milhões de euros, 450 funcionários. Esta fábrica foi uma das mais emblemáticas da Romênia há 30 anos. Hoje faz parte de um grupo europeu que concorre com os gigantes mundiais do setor. A fábrica está atualmente a ser remodelada. Foi aqui que foram construídos os componentes para as centrais nucleares romenas. Decidimos investir na Romênia, onde a força de trabalho pode ser um pouco mais competitiva. Ter a oportunidade de trabalhar aqui, fazer produtos diferentes daqueles que fazemos em Itália, permite-nos garantir mais subsistência às fábricas italianas. Este grupo exporta os seus produtos para mais de 50 países do mundo. Fabrica atualmente vários componentes para o mercado dos Estados Unidos. Também é fundamental no fornecimento de componentes para o ITER, reator de fusão nuclear francês. Da alta tecnologia para a moda à viagem industrial internacional romena, leva-nos a Buzau, 100 quilómetros a norte de Bucarest. Aqui a moda italiana está a fazer mexer a economia. Esta fábrica tem uma receita anual de 55 milhões de euros e emprega 2 mil pessoas. É especializada no acabamento de peças de vestuário de marcas de gama alta. Aqui a precisão é fundamental para a padronização. Cada rasgão feito num par de jeans não é feito ao acaso. Ele é replicado, vezes sem conta, noutros pares exatamente iguais. Para que este processo seja rentável, as empresas deslocam-se para mercados de trabalho mais baratos fora da União Europeia. Ainda assim, o menor custo de mão-de-obra qualificada na Roménia permite às empresas manterem-se no seio da Europa comum. Há um retorno ao produto físico, ao produto real, à economia real e visível. Acho que é um processo que já começou nestes países e que vai voltar à Itália, pois faz parte da nossa bagagem cultural. Por fim, há as clivagens no mercado único, encontrando soluções conjuntas numa economia europeia em movimento, pode ser a solução para a economia real. Obrigado. Obrigado.